De volta com o nosso espaço feminino, hoje com as meninas Karina Julião, psicóloga, clínica e nossa querida Kelly Blima, que está aqui nos ajudando, acompanhando esse bate-papo e também cantando louvores. Querida, obrigada. E hoje com a gente, Andréa Lopes. Vocês gostam de batata rosti, não gosto? Gostamos. Acabo nessa hora, porque eu vou aqui com a nossa chefe Andréa Lopes, porque ela trouxe a batata rosti, mas doce. Doce, não é isso? É. Eu vou ficar aqui no meu cantinho, Andréa. Tá. Vamos inovar, né? Vamos inovar? Você sempre inova, não vem não. É porque eu lido muito com geração saúde também, essa galera que hoje em dia acho que está mais preocupada com o corpo, com... Mas a Andréa sempre vem aqui assim, vamos pensar uma novidade. Nada de mesmite com a Andréa Lopes. É, é verdade. E eu lido nesse ramo também, né? Agora eu estou trabalhando numa rede, é só comida saudável, né? A maioria tem glúten. O contato tá aí da Andréa já? Tá embaixo? Isso. Olha lá, Andréa, teu contato. É esse aí? Tá certinho? É, tá certinho. Então é isso aí, ó, ligando pra estabelecer um contato com a Andréa e saber mais sobre esse trabalho maravilhoso que ela faz. Andréa, é tranquilinha essa batatinha? É, então, eu inovei, eu fiz uma releitura, né? Que a gente chama da batata. Eu vou usar a batata doce, o alho poró, né? Meu carro-chefe. E a cebola, quando eu uso alho poró, eu não uso alho, né? Sal, pimenta do reino, parmesão. E como eu vou fazer uma batata rosti, geralmente ela leva bacon, né? Eu substituí pela peito de peru defumado. Tem menos gordura. Então vamos passar aqui, aproveitar esse take do marrom, que ele pedi pra ele se aproximar mais um pouquinho, pra gente rodar aqui pra menina de casa poder ver, ó. Então vai usar? Peito de peru. Peito de peru. 100 gramas de peito de peru. Isso. 50 de parmesão, 50 de alho poró, 50 de cebola e 200 gramas de batata já cozida, batata doce cozida e ralada, tá? Porque ela tem uma textura muito boa pra trabalhar, a batata doce. E é saudável. Ela tem muito mais vitamina, né? Tem carboidrato pra queimar e tal. Preocupação. Vamos lá? É, eu ouvi dizer, não tenho certeza, ouvi dizer que ela é ótima para a musculatura. É, é ótima, mas ela tem vitamina E, ela tem vitamina E. Que isso. Sabe, tava pesquisando, enfim. Ah, você pesquisa em casa, amiga. Barata doce aí, na cabeça. É tão baratinha, né? É verdade. Adoro. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Preparar é rápido, tá? 50 ml de azeite, nem sei se eu botei. Vamos lá. Tu quer botar mais um pouquinho alto aí? Não, é, vamos lá. É. Que o traço do Rio terrível, né? Bom, eu vou só amolecer a cebola. Eu te ajudo. Tá? E o alho poró. É que a André, ela funciona assim. Ela só só... Ela funciona no ritmo mesmo. Não, até no trabalho outro dia, né? O meu patrão me falou assim, André, desacelera, porque eu sou assim mesmo. Não, é porque você funciona no ritmo, você não é, você não é, você funciona num ritmo assim, você tem uma sincronia e um desenvolvimento bem legal, mas não é aquela coisa do estar atarantada, não. Não, eu trabalho focada. Se organizar, é bem organizada e focada. É, isso a gente já reparou aqui. É, eu sou muito focada. Hum, delícia esse perfume. O cheirinho já, né? Perfuminho. A batata doce eu já cozinhei com um pouquinho de sal. Tem que ter muito cuidado também, que a batata doce, ela zeda muito rápido, ela fermenta, né? No caso, muito rápido. Mas é bem saudável, é uma coisa que tá entrando no mercado agora. Agora não, já tem um tempo, né? Sim. Ó, o e-mail da chef.alm. Chef.alm, arroba, gmail, ponto com. Isso. Eu mando minhas fotos pra ela. Ah, é, né? Você recebe, né? Ó, gente, ela recebe, viu? Bom, isso aqui é só pra amolecer mesmo, pra dar sabor. Só dar uma... Só, aí eu vou dar uma... Peito de peru. Já dá uma coisa diferente, né? Já fica... Bonito. Agora, você vê, né? É uma jantinha, assim, tudo de bom, né? Pois é. Né? Ou um mocinho, tudo de bom. É, eu tenho duas formas de fazê-la, tá? Eu tenho como fazê-la na frigideira, eu vou montar ela. Sei. É que eu ia trazer um... O que que você quer? Um aro maior. Pronto, aqui tá bom. Senão ela vai queimar, vai escurecer e não é isso que eu quero. Tá. Né? Vou botar pra cá, que aqui não tem foco. Aí você mistura aqui na... Eu vou misturar na batata já ralada. Colocando todo esse alho, poró, a cebola e o peito misturado, que já foi refogado, né? Misturado, então. Isso. Incorporar, né? Incorporar. Misturar é ótimo, né? Não, é que... Vamos lá. Aí aqui eu preciso misturar. Eu vou usar essa mesma frigideira, tá? Pra montar. É porque você pode fazer no forno... Você queria uma coisa maior pra misturar? Um recipiente maiorzinho? É, eu quero, talvez. Deixa eu ver. Talvez um bolzinho embaixo. Não, tá bom aqui. Será? Certo. Aqui é assim mesmo, gente. A gente vai achando e tal e tal. Agora, aproveitando você que tá fazendo aniversário hoje aqui no nosso espaço, enquanto isso, é, receba o nosso amor, o nosso carinho e saiba que quando a gente dedica a você um versículo, é o melhor, porque você merece esse melhor. No vídeo, o seu presente, que são as palavras lindas de Jesus, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Felicidades. Vou misturar. Muito bem. Salzinho. Porque a batata é meio adocicada, eu adoro essa mistura, né? Sempre falei do doce com salgado. Não botar muito sal, não, porque o parmesão, ele já tem sal. Tá. Tá. Vou botar só 50, eu tinha botado 100 aqui. O forno tá desligado, né? Você quer que ligue o forno? O ideal seria ela... Dos duas formas é muito rápido, mas vai que ninguém tem o forno de gratinar em casa, eu vou fazer na frigideira mesmo, tá? Ah, tu vai fazer na frigideira? Vou. Ah, então tá. É melhor almoçar, não? Isso. Não sei, porque tá tudo muito quente aqui. Bom, a pimenta do reino fica a gosto. Uma dica também que eu dou, o sal marinho, né? Que a gente tá usando agora, é bem saudável, né? Certo. Você usa? É. Eu gosto. Dá um saborzinho bem... Pimenta do reino tem que ter cuidado. Na verdade, a pimenta do reino escura, ela faz... Ela é pior do que a branca, né? Mas é o que dá sabor. Pode deixar? Pode deixar aqui? Pode. Na verdade, eu ia trazer um aro grande, mas não deu pra tirar o aro, gente. Vou fazer com a mão mesmo, tá? Enfim, vamos lá. Vou fazer uns bolinhos assim com a mão. E ela pode não ter em casa? Olha só a técnica. É, senão tem aquele forno pra gratinar. A mãozinha é bem quinta e tá pronto. Ah, vou fazer bem rústica, né? Porque a ideia é essa também. E ela não pode ficar muito grossa. Porque senão... Posso jogar já um fio de azeite. Porque senão ela já tá quentinha aqui, a tétilha da Sandra. Ó, a mão de chefe é assim, tá? E não queima, não. Tascar esse parmesão todo. Essa é a nossa batata rústica. Agora eu quero fazer... Batata doce. Com peito de peru, sem bacon, sem gordura. O que você falou que quer fazer o quê? Eu não sei se bota no... Faz uma... Não, né? Tá bom assim. Vamos fazer uns bolinhos bem rústicos, né? Bem caseiro. Segura que não vai virar agora, não. Ó, no próximo bloco, você já vai ver ela bem prontinha aí, que a gente sai desse bloco com essas imagens da nossa batata doce rosti, da chef Andréa Lopes. Vai ficar linda, né? Já, já a gente volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.